Música Alô pessoal, amigas e amigos ligados no Amil por Hora, senta que lá vem a história porque toda quinta-feira é dia de TBT A gente sempre traz nesse quadro um fato marcante da história do esporte a motor em duas e quatro rodas, seja no Brasil ou no mundo Antes de a gente mergulhar no assunto do dia que diz respeito à Fórmula Indie, dê o seu like, curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo do canal Seja parte da família Amil por Hora e inscreva-se neste espaço, principalmente no Clube de Membros, tem planos baratinhos a partir de R$2,99 Adquira também os produtos Amil por Hora, bonés e canecas, bonés por R$50, canecas por R$40, kit, boné mais caneca por R$80 Um oferecimento do nosso patrocinador Avan Roque A gente agradece sempre a audiência de você que está assistindo esse vídeo no momento da exibição E a você que vai assisti-lo também, sempre o meu muito obrigado Muito bem, como eu disse, assunto do vídeo Fórmula Indie, porque claro, desse fim de semana até a segunda etapa do campeonato de 2023 E é sobre essa pista que a gente vai falar, sobre um evento específico que aconteceria nessa pista e não aconteceu Mas para a gente falar dessa corrida que não foi realizada, temos que fazer duas pequenas viagens no tempo De cisões e cisânimes A primeira cisânia, final dos anos 70, quando um grupo de chefes de equipe, entre eles Uepet Patrick e Roger Penske Juntam-se e fundam a Championship Auto Racing Teams contra o United States Auto Club, a USAC Duas siglas que se degladiavam, uma era a organizadora da Indy 500 e a outra começou a fazer seu próprio campeonato Inclusive teve provas em 79, fora do continente americano, em Brands Hatch e Silverson É bom lembrar, inclusive já foram alvo de TBT nesse canal Então, essa foi a primeira discussão sobre quem manda em quem E a kart foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo E incorporou a Indy 500 ao seu calendário Até que em 1995 o Tony George começou a dizer não, começou a dizer não, começou a dizer não E pá! Rompeu com a kart O Indianapolis Motor Speedway passou a organizar seu próprio campeonato, a Indy Racing League E em 96 tivemos no mesmo dia a Indy 500 e o S-500 em Michigan Uma rivalizando com a outra E o S-500 teve a questão de uma mega panca na largada Você deve se lembrar disso Quem tem boa memória se lembra dessa história E a Indy 500 teve um nível de pilotos bem duvidoso no grid Mas a corrida foi até bem interessante, muito rápida Inclusive naquela época teve a morte do Scott Brayton, foi uma tragédia E a vitória do Bodilazia, que é considerada uma das maiores zebras da história de Indianapolis Isso não vem mais ao caso Anos 2000 Já era um momento em que a kart tinha atingido uma expansão monstruosa A nível de incomodar a Fórmula 1 A nível de incomodar o Bernie Eccleston Isso é fato, Willi Herman disse isso aqui no canal O Theo José também Procurem as lives com os dois, vocês saberão disso E a IRL continuava o seu campeonato Para 2001, a Fórmula Indy preparou a kart, preparou um calendário bastante ambicioso Era o maior da história da categoria, contemplando 22 provas Parece um campeonato que a gente conhece, não é mesmo? Mas, uma delas de cara foi cancelada, por quebra de contrato Sabem qual? A Rio 200 A Rio 200 foi cancelada Em Jacarepaguá Seria a segunda etapa do campeonato em março de 2001 Foi cancelada por quebra de contrato Seu Cesar Maia É, seu Cesar Maia Sabemos bem do que o senhor é capaz MotoGP, Fórmula Indy É Gosta muito de automobilismo, só que não Mas, havia uma adição Ao calendário que era o Texas Motor Speedway Texas Motor Speedway Pista, inaugurada em 97 No condado de Denton Na cidade de Fort Worth Com inclinação de 24 graus Não inclinação progressiva Inclinação de 24 graus Banking Até aquela data A Carte Fizeram apenas uma prova No oval com essa configuração E só para vocês terem uma ideia Indianápolis tem inclinação de 9 graus Nas curvas Michigan 18 E Michigan era o oval mais veloz Mais veloz que Indianápolis Para a Carte É bom decidir Então, havia 18 anos Que não havia provas nesse tipo de circuito E 83 ainda era outra Eram carros até mais frágeis Não tinham construção em carbono E usavam ground effect Efeito solo Porém, a potência não chegava a 900 cavalos Como chegavam os motores de 2001 com turbo Além de tudo Na comparação IRL E Carte Os carros da Carte Tinham Menos arrasto Menos downforce Eram carros muito velozes Então, o preparo Inicial foi para que Esses carros Para a prova Marcada para 29 de abril de 2001 Fossem equipados Com a Asa Hanford E que as velocidades Não ultrapassassem Em um primeiro momento 225 milhas por hora Que dá mais ou menos 364 365 por hora de média Nos primeiros testes Levados a cabo Pelo Piloto sueco Kenny Brack Da equipe de Bob Hayhal As reações foram positivas No segundo teste Com mais pilotos E mais carros Também Mas Começaram reclamações Primeiro com relação ao piso Considerado áspero Os donos do Texas Motor Speed Trataram de alisar A superfície Fizeram Um recapiamento Ficou mais lindo Ninguém se deu conta De que Com a parede Do oval Poderíamos ter problemas Devido Às altas velocidades Dos carros Da Fórmula Indy E o corpo Humano Não suporta Níveis De aceleração lateral E pressão Superiores a 5G O risco De desmaio Perda de sentidos É grande E Os carros Entraram na pista Para os treinos E as velocidades Foram aumentando 373 375 Dario Franchitti Foi pego Num radar De speed trap A velocidade Máxima De 384 238 milhas Por hora E o primeiro aviso Foi dado Quando bateu Maurício Gujalmin Impacto De 66.2G Na curva 2 113.8 Na curva 3 O carro Foi de uma De uma parte A outra Da reta oposta Batendo E Maurício Perdeu os sentidos Dentro do carro O piloto Que era bem Corpulento E tinha dificuldade Para caber dentro do carro Teve lesões nos ombros Nas costelas Vetado Menos um carro Para o grid Que assim teria 25 competidores E não 26 E os treinos Foram prosseguindo E Dr. Steve Olvey Começou a ficar preocupado Não sem razão Depois de Algum disse e me disse Houve uma reunião Um briefing médico Olvey Com os 25 pilotos restantes Alguém está sofrendo Os efeitos da Força G Ninguém levantou a mão Num primeiro momento Marcelo Castro Neves Que corria Para Roger Penske Disse Eu tenho tido Muita sede E sede Era um dos efeitos Do excesso De Força G Não é só A questão Do pass out Da vista Enevoada De perder A visão periférica De Olha Em dado Momento Os pilotos Só pela Pela questão Da musculatura Eles conseguiam resistir A pressão Da Força G A pressão gravitacional E os treinos Foram rolando Cristiano da Mata Bateu E foi feita a sessão De classificação Kelly Breck Fez um tempo De 22.8 E alguns quebrados Uma média De 370 Mais de 370 Por hora E vocês verão Nesse vídeo Aí Do Adriano Fernandes Na classificação Que os pilotos Numa média Vai Estimada De 23 segundos Para a volta No oval De uma milha E meia De extensão Fazer um 18 Desses 23 segundos Com o pé cravado Vocês imaginem 248 voltas Ou aproximadamente 600 quilômetros De prova Os pilotos Tendo que lidar Com o flat out Com andar Full throttle 18 De 23 segundos É óbvio Que o corpo Dos pilotos Não ia suportar Tanto que Nos treinos Alguns deles Tinham dificuldade Até para caminhar Depois que saiam Dos carros Dadas as vertigens Que sofriam Mas não queriam Dizer que tinham A Indy Lights Fez sua corrida A corrida Da Indy Lights Aconteceu Na preliminar Da prova Da Indy Da Dakar E Eram modelos Lula T 9720 Mais espartanos Que os carros Da Dakar Menos potentes Motor Buick Mas os pilotos Foram submetidos A acelerações laterais De 5.5G Resultado Perda de sentidos Para vários Perda da visão Periférica Labrinitite Náuseas Ânsia de vômito A coisa começou A ficar feia Steve Olvey Rapidamente Foi conversar Com Richard Jennings Um especialista Da NASA E chegou-se A conclusão De que seria Humanamente Impossível Se realizar Essa corrida Da Kart No Texas Nas condições De velocidade E potência Dos carros Da categoria Naquela Configuração Mesmo Com a Asa Hanford Joe Heitzler Que era O presidente Da categoria Fez uma reunião Com as equipes E foram discutidas Sugestões Como Colocação De cones A diminuição Da velocidade Até da diminuição De potência Em 40 A 50 Cavalos E as equipes Disseram Nada feito Porque assim Empobrecendo a mistura E mudando o regime De giros Nós vamos estragar Os nossos motores E o prejuízo Será material O prejuízo Será financeiro Além do prejuízo Físico Aos pilotos Logicamente Porque havia ainda Riscos de existir Desmaios Havia risco De existir Acidentes Até mortes Na prova do Texas Então Meus amigos E minhas amigas Chegou-se ao impasse E o warm-up Foi cancelado E a posteriori A prova Foi declarada Adiada 60 mil Ingressos Tinham sido vendidos 60 mil Pessoas Estavam no Texas Motor Speedway Para assistir Essa corrida Seria a primeira De um contrato De 3 anos E essa corrida Foi adiada Não havia brechas No calendário E a corrida Do Texas Foi cancelada Assim O ambicioso Calendário Da Indy Teria 22 etapas Que é para 20 E ainda Foi uma temporada Marcada Para aquela Tragédia Do Alessandro Zanardi Em Lausitz Na Alemanha Então foram Ingredientes Tristes De um ano Terrível Houve processo A CART Foi responsabilizada Coisa de 8 a 9 milhões De dólares De indenização Aos donos Do Texas Motor Speedway E muita A gente Coloca Essa corrida Como sendo O ponto De ruptura Daquela CART Ambiciosa Daquela CART Vitoriosa Da CART Que incomodou A Fórmula 1 Para a CART Decadente Culminando Culminando no fim Do campeonato Após Se arrastar Se arrastar E virar A Chupcar World Series A partir De 2003 Não tirando Os méritos Do Cristiano Da Mata Campeão Em 2002 Do Paul Tracy Muito menos Os títulos Do Sebastien Bordet Que depois Iria para a Fórmula 1 Inclusive Pela Toro Rosso Em 2008 Mas Não era Mais a CART Poderosíssima Não era Muito pelo contrário E um outro fator Que contribuiu Para essa derrocada Foi que No fim de 2001 Um dos cofundadores Roger Penske Que já tinha Planos de inscrever E inscreveu Para Maio Um carro na Indy 500 Já tinha feito Uma prova Infinix É bom lembrar Pela IRL Inscreveu e ganhou Com o Hélio Castro Neves A Indy 500 de 2001 Seis anos depois Da sumar eliminação Do Emerson E do Alonso Junior Na última edição Da Indy 500 Com a CART 95 Seis anos depois Daquilo E sete anos depois Da vitória Com o Alonso Junior Com o Penske Mercedes Com motor De vareta de válvula Também É um belo TBT Belo TBT Essa história Do motor Mercedes Com vareta de válvula Sempre tem ideias Pintando Roger vendeu Seus ativos E foi para a IRL E curioso notar Que hoje Duas décadas Depois disso tudo Roger é o dono Da porra toda É o dono Do Indianapolis Motor Speedway Desde 2021 É o dono Da Fórmula Indy Tem lá O presidente De operações Mark Miles É o braço direito Que era o antigo CEO da categoria Mas é o Roger Quem manda Até essa visão De perceber Que o barco Ia fazer água O Roger teve Empresarialmente Ele pensou De forma racional E correta Aqui eu vou ter prejuízo Lá eu posso lucrar Na frente E o Roger Nunca Dá passos Fora da linha Lembro que Quando ele tinha Equipe de Fórmula 1 Quando ele perde O apoio Do First National City Ele sai Da Fórmula 1 Tinha ganho Corrida com o John Watson Podia ter seguido Mas Morreu o primeiro Mark Donoghill Morreu o Heinz Holfer Que era o braço direito Dele da administração Da Penske Na estrutura Que eles mantinham Em Pulo E que continuou Essa estrutura Ficou por muito tempo Os chassis de Indy Eram construídos Na Inglaterra É bom que se diga Mas o Roger Era um cara visionário E continua sendo Um cara visionário Então Essa corrida É o ponto de ruptura Entre A Cate Pujante A que incomodou O baixinho Bernie Eccleston E aquela Que a gente viu Depois perecer E fundir Com a IRL Também será Um outro tema De TBT Nesse canal Ainda esse ano Porque completa-se 15 anos Da corrida Enterro Da Chupcar Em Long Beach Isso é legal De a gente Falar em TBT E é isso Pessoal A gente segue Aqui Com as sugestões De vocês Porque esse canal É feito Para vocês E por vocês Sem a força Dos inscritos Sem a força De quem Contribui no clube De membros Sem os superchats Sem tudo O que acontece A gente Não estava Estaríamos perto De 11 mil Inscritos É uma marca Bem considerável E a gente Queria ter mais Recurso Para poder trabalhar Mas dentro Das nossas Limitações Estamos fazendo Sempre o máximo Tem sempre Um que reclama Sempre um Bobo Alegre Que vem Ah eu tenho que olhar Para tua cara Melhor olhar Para minha cara Do que eu olhar Para a cara Da tua mãe Né O sujeito Desculpa Quem é Que toca o canal Eu vou botar Um holograma Meu Você vai reclamar Que é um holograma Se quer que eu ponha o que Uma máscara Uma peruca Não vou colocar Eu sou eu Não gostou Passa adiante E vai embora Beleza Ninguém é obrigado A gostar de mim Ou do meu trabalho Eu estou aqui Estou um pouco Me lixando Para certas coisas Mais sabe Não tem mais idade Para isso Mais de cada Um Bobo Alegre 100 150 200 300 Vem elogiar E botar Vídeos Com mais de 20 mil Visualizações Como o do Rony Peterson E isso é o que conta E isso é o que vale E isso é o que cabe Porque o canal É feito Para vocês Está certo? E nesse fim de semana Tem Texas Será que o PJ1 Será novamente vilão Como tem sido Nos últimos anos? A ver Tomara que seja Uma grande corrida E que a gente possa Resenhá-la Segunda Ou terça-feira Em vídeo inédito Aqui no canal Combinado? Foi um prazer Trazer esse TBT Da corrida Humanamente impossível De se realizar A Firestone Firehawk 600 No Texas Motor Speedway Que foi cancelada Prova marcada Para o dia 29 de abril De 2001 A única corrida Da história Do automobilismo Dos Estados Unidos Em monoposto Cancelada por motivos De segurança É isso pessoal Um grande abraço Quinta-feira Quinta-feira que vem Tem mais TBT E nessa sexta Tem Minas com História Com a Ferrari 550 Maranello Vou contar para vocês Aqui como foi A construção A concepção De um dos carros Mais importantes Da história Das competições De Gran Turismo Dos últimos 20 anos Tchau, tchau Pessoal Tchau